Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre, estamos de volta com mais um vídeo de Far Cry 6 aqui no canal meus amigos E este especialmente eu tive que trazer para vocês pessoal, porque nós temos aqui uma modalidade neste acampamento Ele acabou de falar em negócio de galo campeão, sim, nós temos uma rinha de galo nesse acampamento aqui, deixa eu até mostrar aqui no mapa para vocês Eu estou aqui na ilha de Costa del Mar, na verdade uma parcela dessa ilha gigantesca que eu estou aqui no momento, entendeu? Eu estou no acampamento aqui do, esqueci o nome dele cara, do Carlos Monteiro, aqui logo no acampamento dele aqui quando a gente descobre a próxima missão E nós temos uma rinha de galo aqui que faz referência a jogos de luta galera, sim, temos referência aqui a Mortal Kombat e também Street Fighter Vocês vão ver que da hora esse negócio aqui e é óbvio que a gente vai testar um pouquinho dessa modalidade com vocês Então já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos pessoal Mas é que é o YouTube? Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Minha câmera não está aparecendo para poder garantir o desempenho aqui da gravação, beleza pessoal? Vamos lá Essa galera está falando demais na minha cabeça, ó Então quer entrar para a diversão? Quer entrar na diversão? Acha que seu galo é o maioral? Você vai ver Vamos descobrir Não, nós vamos ver, calma aí, relaxa Quando a gente continua, olha só, ele traz a gente para uma tela aqui para a gente escolher o personagem que a gente quer utilizar, obviamente A galinha, né? Na rinha de galo Galinha na rinha de galo, é foda Aí aqui, ó, nós temos disponíveis, ó Esse aqui foi o que eu peguei para poder entrar na luta, que é o El Rato Mas nós já temos aqui, ó, eu resgatei o El Dragão El Rival Tostado E Gala Frio Eu tenho certeza que vocês já devem ter ligado os pontos aí Com relação a quais franquias esses galos pertencem, ó Esse daqui é o nosso querido Sub-Zero Esse é o Scorpion Esse daqui é o Ken E esse daqui é o Ryuman E uma coisa interessante, cara, é notar isso daqui, ó O cabelinho preto com essa borda avermelhada Referenciando a faixinha do Ryu Aqui, galo vermelhão por conta do kimono vermelho do Ken E o cabelo loiro Aqui, a ave amarela, né? O galo amarelo aqui Com o bico amarelo também Referenciando a máscara do Scorpion E a mesma coisa aqui com o Sub-Zero, ó Tudo azul e tudo mais Muito da hora, cara Vamos selecionar aqui o Scorpion É love, né? Claro, tem que jogar com o Scorpion, rapaz Vamos ver, ó Tostado contra El Ruevo Vamos ver como é que vai rolar esse negócio aqui Vamos lá, vamos lá, hein? Nossa, primeira vez que eu tô enfrentando Vamos lá, Scorpion Vamos lá, Scorpion Ai, meu Deus do céu Toma galada Toma galada na cara aí, mano Toma aí, ó Toma aí, velho Toma, toma Nossa Ah, beleza Aqui é a esquiva Lá, ó, ó, ó Que é essa, rapaz? Que é essa, rapaz? Tome Au Nossa Tome Au Nossa senhora, ela pulou, hein? Au, au, au Eu tô apanhando muito Tome Pô, Scorpion Você já foi melhor, hein? Você já foi melhor, hein? Todo mundo sabe Vamos lá, vamos lá Round 2 Toma Ó, ó Super galada Vamos lá Tome Hum, ele podia soltar um foguinho, hein? Ai, ai Toma Au Toma Não, não, não Eu devia ter ganhado Scorpion Wins O que é isso? Opa Não, não, não Fazendo até combo aqui já, rapaz Ai, ai Toma Não bata o meu galo, não, rapaz O que é isso? Ai, ai Nossa senhora Au Ae, ae Então toma Hum Aquele especial delicioso do Scorpion Rapaz Ó, Scorpion Wins Ele até virou uma bundinha peluda pro cara ali Você viu? Que da hora, mano É muito legal isso, cara Essa referência que eles fizeram Pelo amor de Deus Ó, beleza 2x1 aqui Agora vamos dar uma testada aqui agora Peraí, vamos voltar Calma aí que eu vou chegar aí, rapaz Eu tô Eu tô, mano Eu tô Vamos lá, vamos lá Agora vamos jogar com o Ken Só pra gente poder dar uma testadinha aqui no Ken também Os golpes, esse negócio é a mesma coisa Mas ainda assim, né, cara Olha a aparência que da hora Nossa senhora Eles bicando uma outra ali, velho Ah, não dá pra começar Que provocação é essa, mano Separa aí, Dana White O meu galinho tá muito bem nutrido Fica tranquilo Aí, ó Vamos lá Oi Tome, rapaz Pegou de longe Ai, nossa senhora Au, 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 au Ô, Ken, ô, Ken, ô, Ken Ken, Ken Pô, Ken Aí, ó Qual é, rapaz? Qual é, rapaz? Aqui é uma desviada Toma a bicada na sua cara Toma aí, meu filho Que a gente avança A gente avança no surprise Tome Au Peraí, Ken Isso, boa Ó, ele carregou o super dele ali, hein Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Ó, ó Fute-se, fute-se Fute-se Ó, fute-se, fute-se Meu Deus do céu, pegou Ai Tem que controlar o espaçamento Ai, ai, meu Deus do céu Tô controlando bem o espaçamento não, hein Meu Deus do céu Peraí É muitos frames ativos Tô ficando muito negativo aqui, velho Aí, ó, pronto Ele ficou negativo Ficou negativo, aproveita Hum, meu Deus do céu Errei Ui feio, ui feio, ui foo, ui foo Nossa, não posso errar os combos não, mano Toma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Trabalho o espaçamento Fute-se, fute-se Ai, ai Toma E toma, rapaz Aqui é trabalhando o espaçamento Que a gente vence, mano O que é isso, rapaz Aqui é só no trabalho do espaçamento Deixando o cara negativo ali Quando ele whiffa os golpes É isso Muito da hora, mano Sério, muito da hora Ganhou de 2x0, rapaz Dá melhor que os corpetinhas Vamos lá Vamos só mais uma, galera Pra gente poder fechar Só que agora Vamos com o Zubziro Galafrio Mano, é muito legal Essas referências Ui, é divertido, pessoal A gente jogar essa parada aqui, cara Na moral Olha, ele se provocando As da luta, ó Tá rolando Olha só, rapaz Nossa, deu aquela bicada ali Agarrou, hein Vamos lá, hein Vamos lá, Sub-Zero Congela ele, Sub-Zero Congela ele, Sub-Zero Toma Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Ai Nossa Senhora, pegou Hum, controle o espaçamento Controle o espaçamento Ai, meu Deus do céu Não controlei bem Não investido ali, ó Beleza Eita, caralho Futsis, futsis 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 Ai, meu Deus do céu Não deu Por que que não deu Toma Beleza Duas investidas Muito boas Ai, meu Deus Já tomou uma bicada na cara Bicada não, né Uma patada na cara Uh, meu Deus do céu O Sub-Zero O Sub-Zero Vamos lá, hein Uma boa, Lula Vamos lá, vamos lá Futsis, futsis Toma Toma Ah, pegou Especial pegou, mano Ai, meu Deus do céu Toma, bicada na cara Bicada não Pernada Toma, rapaz Toma aí, ó Congela ele, Sub-Zero Hum, toma Meu Deus do céu Hum, ai Hum Ó, Sub-Zero Foi todo imponente ali, rapaz Ela colocou até as asas na cintura Toma, rapaz Que isso Ai Toma as bicada aí Pra você deixar de ser bobo Ai, ai Toma, rapaz Que isso Uifo, uifo Uifo de novo, gente Simbora Simbora que a gente tá arregaçando Simbora Emocionou, emocionou, hein Emocionou e tá entrando em desespero Futsis Futsis Uh Uh Vamos lá, hein Vamos lá, hein Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Cuidado, cuidado, cuidado Uh Tá bom, tá bom agora Tá bom agora Tá tentando recuperar, hein, mano Tome Não tem nada disso não, rapaz Que isso Toma aí as bicadas na cara Pra você deixar de ser esperto Deixa de ser bobo Sub-Zero Wings Mano, muito da hora Muito da hora, cara Eu não esperava uma parada dessa A Ubisoft me surpreendeu mesmo Queria agradecer também o brother Kalil Lá do GamerLiuGames Que foi quem me deu a dica, cara Desse modo de jogo Ele achou e falou Caio, você precisa jogar isso Você vai gostar demais Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Demonstrando essa rinha de galo aí Com referência a Mortal Kombat Street Fighter Com Ryu e Ken ali disponíveis Scorpion Sub-Zero também Em forma de galos aí Comentem o que vocês acharam A respeito disso Se vocês curtiram essa iniciativa Da Ubisoft E se vocês vão experimentar Esse modo de jogo também A gente vai ficando por aqui, pessoal Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E fomos, galerinha Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Legenda Adriana Zanotto